O que você não aprendeu na escola em alguns segundos? Como simplificar uma expressão algébrica? Simples. Vamos atribuir a cada letra um objeto. Veja. Cada letra. A. Vamos pensar em um abacaxi. Agora as letras B. Vamos pensar em cada letra B com banana. E por fim. Cada número sem letras pensaremos como dinheiro. Vamos lá. Começaremos organizando as frutas. Cinco abacaxis. Menos dois abacaxis. Mais três abacaxis. Agora as bananas. Duas bananas. Mais três bananas. E por fim. Dois reais. Menos três reais. Agora simplifique. Cinco abacaxis menos dois é igual a três. E três abacaxis mais três é igual a seis. Portanto seis abacaxis. Agora as bananas. Duas bananas mais três bananas temos cinco bananas. E para finalizar o dois menos três. Uma observação. Se você tem alguma dúvida sobre essa regra dos sinais. Está no meu canal do YouTube. Se inscreva lá que você terá uma playlist para a sua série. O link está na bio. Finalizando. Dois positivos com três negativos resulta em um negativo. E pronto. É só isso. Espero que você tenha aprendido ou recordado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.